Como vai a sua caminhada? Quando a gente para para pensar sobre a nossa vida, a nossa jornada é comparada com isso. A gente tem lutas, desafios, e é nesse processo todo de se descobrir e de conhecer outras pessoas, de se relacionar com pessoas. Você já percebeu o quanto que a gente é influenciado e influencia as outras pessoas? Dentro da nossa família a gente pode perceber isso de uma maneira muito clara. A gente às vezes tem a tendência de ser parecido com alguma das pessoas da nossa família, mas ao mesmo tempo quando a gente sai para nossas relações sociais ao nosso redor, a gente começa a perceber que nessa relação com a sociedade a gente está exercendo influência e também está sendo influenciado. E a pergunta que eu faço para você é, você já parou para refletir sobre a responsabilidade que você tem com relação às palavras que você fala ou aquilo que você digita? A gente às vezes está num mundo que está acostumado tanto a colocar palavras ferinas, não somente através da nossa fala, mas daquilo que a gente digita, seja na internet, seja no Instagram, seja em qualquer outras questões, mas a gente para de pensar na responsabilidade que a gente tem com relação a essas palavras. Quando na realidade as palavras elas podem construir ou elas podem destruir pessoas. E quando a gente olha para a definição bíblica sobre palavras e sobre quem é realmente alguém que fala de uma maneira em que a gente precisa aprender com essa pessoa, é justamente o divino. Porque quando a gente olha para o Salmos, o Salmos fala o seguinte, quando Deus está olhando para as situações das pessoas e está vendo pessoas ferindo umas às outras e o Salmo 12 abre espaço para isso. A gente não vai ter tempo para ler tudo isso aqui agora, mas depois de ver todas as situações que as pessoas estão ferindo umas às outras com a língua e com as atitudes, com as ações e influenciando as outras de uma maneira negativa, ele olha para tudo isso e ele fala assim, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, sete vezes refinada. Ele mostra aqui a definição das palavras de Deus é através da pureza. Ele fala de maneira pura e ele consegue através disso olhar para as situações ao redor e ajudá-las da melhor maneira possível. E quando nós olhamos para a gente e para a maneira como a gente deve agir, a gente começa a perceber que nós precisamos ser cada vez mais parecidos com esse Deus que tem palavras puras. E em Provérbios faz uma definição muito importante, porque ele fala assim, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro encrustadas em uma escultura de prata. Ou seja, existe palavra tempra por devido certo em cada momento. E o meu convite hoje a você é para que você pense na responsabilidade que você tem ao usar as suas palavras e os seus dedos para trazer construção para as pessoas ao seu redor. Para fazer com que as pessoas se desenvolvam e aprendam a serem pessoas melhores. Que Deus abençoe você hoje e que você pense na responsabilidade que você tem com essas palavras. E aprenda com Deus que tem palavras puras, para que as suas palavras também se tornem puras e justas.